Você sabe que eu queria, você sabe que era tudo o que eu queria Quando a noite ela surgia, você sabe que era tudo o que eu queria Eu namoro essa polícia, tudo é de casa em mim É a sua encaljada, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Valeu! 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 Complicada e perfeitinha Você me apareceu, era tudo o que eu queria Estrela do sorte, tanta noite ela surgia E o bem você cresceu, era tudo o que eu queria Mulher de fase Mulher de fase Mulher de fase Mulher de fase Obrigado.